Fala, queridões! Tudo bem com vocês? Bora pro vídeo de hoje! Lembrando que se você quiser enviar um vídeo pro Rafa do Reagir, é só enviar um e-mail rafabartowski.com Beleza? E aí, você já deixou seu comentário aqui no início? Porque você sabe, né? Que queridão é queridão, queridona é queridona. Já deixa o like e o comentário bem no início, né? Ó, eu iniciei o vídeo, bebê foi pra lá chorar já. Porque Dexter não quer mais saber de aparecer, porque vocês não estão falando dele mais. Barry? Menos ainda. Ele dá o guarda-graça ali, não vê nada falando sobre ele, fala, eu vou embora, não me amam mais. Então, ó, eles estão revoltados com vocês, hein? É, então comenta aqui o que vocês querem eles. E eu também, eu vou embora também, tá? Hum, tô sensível, sentimental. Bom, eu quero falar com você aí que é novo no canal. É a sua primeira vez aqui? Ah, se for prazer, eu sou o Rafa Bartoski. Seja super bem-vindo ao meu canal. Aproveita esse momento, se inscreve e é claro, vai. Deixa seu like, porque eu sei que meus queridãs e queridonas queriam deixar o like bem no início. O que é isso foi ele? Oi, eu vou fazer a descoleração global do meu cabelo pra aplicar o loiro médio dourado da Haskell. Não sei qual a número é, mas eu tava muito ansiosa pra fazer esse vídeo pro Rafa, muito mesmo. Quero até mostrar o meu gato. O que que você quer mostrar? O meu gato, né? Ele é bem gordinho, mas não gosta. Você tem o Barry. Bora lá, explicar o que eu tô fazendo aqui. Um teste de mecha. Eu tô fazendo a... Um teste de mecha que eu tô com medo. É a primeira vez que eu faço. Aí, ó... Já abriu bem. Isso aqui... O que que você usou? ...usada que eu fiz pra remover um... Uma tinta aí que eu passei inútil. Uma tinta ilícola. É, agora eu vou descolorir. Tô esperando dar uns 40 minutos, né? 40? 40 é agora, né? Fica lá... Só que tá laranja, ó. Mas você tinha a tinta escura, né? Por isso que... Não tá clarinha. Mas faz isso aqui faz uns 10 minutos que eu coloquei. Tá. Pausa aqui. Você tá fazendo uma champuzada ou uma decoloração, queridona? Me confundi agora. Eu achei a decoloração, né? Porque a champuzada não abriu quase nada ali. Ô, Barry! Vem cá, Barry! O seu irmão gêmeo tava ali! Ah, deixa eu falar uma coisa, gente. Nossa, como é difícil falar na Enel, né? Misericórdia. Eles me tiram a paz. Me tiram a paz. Se tem uma coisa que tira a paz é essa, Enel. Acredito que minha conta veio... Errada, né? De várias pessoas aqui do condomínio, veio errada, né? A minha, esse mês, é 599. Eu moro sozinho! Só liga isso aqui pra gravar. Liga o ar só pra gravar. É... Absurdo, absurdo, absurdo. Aí a gente fica uma hora pra falar lá no... No... No faturamento, né? E a bendita cai. A linha cai. Ai! Enfim. Ah, Barry! Vem cá! Tá vendo? Comenta aí, ele não quer vir. Tô falando, você não acredita em mim. Queridona, então eu estou torcendo por você. Só que... Você falou que quer colocar... Eu não lembro a cor, mas não é uma cor alta. Então você não precisa descolorir tanto. Tá bom? A não ser que você tenha preto no cabelo e não quer que fique avermelhado. Mas eu tô aqui torcendo e quero ver o que você vai fazer. Bora lá. Voltei. Depois de uns 15 minutos ficou assim. 15 minutos? Então nem precisa mais, queridona. Eu vou fazer primeiro da raiz. Aí eu vou lavar. Aí eu vou esperar secar. Eu vou fazer as pontas que eu não sei na minha cabeça. Fica mais fácil pra mim, né? Aí já tá assim. Você acha? Eu vou lavar pra fazer logo. Ah, é? Você vai... Tá certo. Por quê? Eu tô usando esse... Eu já explico. Essa aqui da Haskell. 40 volumes. E o pó é daqui, porque ele não tinha pó branco da raiz, que eu sou azul. Então eu peguei o branco, né? Tá. Como o Rafa ensinou, vou pôr dois. Um de pó e dois de oxigenado, né? Aí eu vou fazer de pouquinho mesmo. Porque eu vou tocar só na raiz. Acho que uma vez vai dar. Não sei, né? Mas, Márcio, eu queria ler claramente só essas pontas, essa cor aqui que tá, né? Tô aqui colocando... Colocando a medidinha. No medidor. Tô usando esse medidor aqui de whey. Misturar. De whey. Olha. Maromba. Para mim, você volta pra academia hoje. Eu já coloquei óleo de coco no meu cabelo, né? Eu dormi com ele, na verdade, mas ficou que é mais fácil. Eu vou misturar aqui. Isso. Dormiu. Passou na hora. Mexi, mexi, mexi. Tá... Essa consistência aqui, que eu não acho que tá certa. Tá muito líquida. E eu já coloquei mais pó, já mexi. E eu vou fazer assim mesmo. Qualquer coisa eu vou descolorir de novo sexta-feira. Porque eu acho que eu vou pintar só sábado. Bora ver. Vou passar aqui. Tá. Nossa, se você fizesse aqui um desfiado, sabe? Desfiado, gente, é muito forte. Você vai fazer então a raiz, né? Voltei. Só que queridona. Tá assim já. Você tinha que dividir, né? Tá assim já. Eu sempre fico... Puxando pra ver como é que tá. Fico com medo. Queridona, você tinha que ter passado o pente. Bora lá. De medo que me deu também. Coloquei isso aqui pra esquentar mais. E já já eu vou tirar daqui a 10 minutos. E dentro, queridona? Ficou assim. Pariu bem? E eu já vou lavar. Bem... Ficou assim. Ficou assim. Agora eu vou fazer essa parte aqui. Já pintei aqui. Já pintei aqui, ó. Aí o áudio tá estreito. O cabelo... Não tá sincado. Tá abrindo. Tá abrindo. Mas... Não sei como é que tá aqui atrás. Eu vou te colorir de novo. Aí tá certo. Voltei. Depois de uns 5, 6 dias, né? Naquele dia lá... Fazendo e o pau acabou. Aí ficou assim desse jeito. Aqui na frente, né? E aqui atrás, ó. Não sei se dá pra ver aqui. Aqui atrás, ó. Ficou preta a raiz. Ficou. Aí eu vou ter que retocar sozinha. Já tô com óleo de coco no cabelo uns 2, 3 dias aí. Pra fazer. Já tá até abrindo um pouquinho aqui, ó. A raiz já. É, a raizinha. Tá, pausa. Queridona, você é fofíssima. Uma das mais fofíssimas que passaram aqui. Ó. E você tá vendo que ficou umas mechas escuras? Isso escovado ou com o babyliss não me incomoda. Sabe? Bem anos 2000 lá. Quando existia tudo aqui claro e umas mechas escuras. Não me incomoda. Mas enfim. A técnica que ela usou serve também, tá? De você clarear em cima e depois embaixo. Porque ela tinha aqui o teste de mecha. Então, ela poderia se basear aqui. O tanto que tinha que abrir aqui era isso aqui. Pra não ficar tão mais claro que aqui. Porque aqui não ia clarear mais. Porque foi o máximo que ela conseguiu aqui. Só que atrás ela começou, né? Só que aqui ela deve ter tido preguiça, né? Porque cansa muito o cabelo. E não deixaram o tempo certo. Por isso que ficou essas manchas. Essas mechas, né? Mais escuras. Mas ela falou que vai escolher de novo, né? Então, se ela pegar tudo certinho onde tá escuro. É que ela não... Você não mostrou pra gente, né? Queridona. Você dividindo com o pentezinho. Colocando a piranhazinha aqui. Pegando a mecha e passando. Você foi passando assim, né? Eu tenho uma impressão. Mas se você tivesse feito assim, divididinho, ia ficar perfeito, viu? Ia ficar perfeito. Mas enfim. O que me interessa aqui é o final. Como é que vai ficar. E os produtos que você vai cuidar. Porque pra descolorir, você escolheu produto bom, né? Rasqueiro é bom. Não é ruim. Não é ruim, tá? Não é ruim. Mas não é ruim. Continuando aqui. Só onde tá preto, tá, queridona? Depois você clarear, aí você passa em tudo de novo. Mas você vai precisar... É lá no primeiro dia que ia dar certo. Eu acho. É. Eu não ia errar. Eu mudei a coloração que eu quero escolher. Não vai mais ser louro dourado. Vai ser louro verde. Não. Não é? Eu descolorei na... Porque dessa marca eu não sei. Qual que é? Minha sobrancelha. Sobrancelha. E já passei a tinta que eu quero passar. E ficou com essa cor assim, ó. Mais escura. Parece que tá um pouco ruivo, mas não tá. Ah, eu acho que é a gravação, mas tá assim. Não faço ideia de como que eu vou fazer isso. Como você é linda, queridona. Fofíssima. Do preto. Mas, queridona... Você não tem ninguém pra te ajudar, não? Não é? Uma mãe. Eu já fiz um pordô. Uma amiga amiga. Ah, adicionei mais pó. E continua assim a mistura. Que nem naquela vez, né? Então... Vou dar uma olhada aqui antes. Se não tem namorado depois desse vídeo, você vai arranjar bastante, hein, queridona? Porque você é linda, hein? Como se você quisesse, né? Alguém vai namorar aqui, né? Não sei. Eu também, deixa eu fazer rápido, né? Depois eu ainda vou passar de novo nas pontas, né? Pra tirar de vermelho. E... Na franja. Aqui. Só da pra trás. Foca nos escuros, tá bom? Foca nos escuros primeiro. Eu quase vou no salão ontem, mas aí eu queria gravar o vídeo, né? Mas tá indo bom, queridona. Tá indo bem. E o salão não ia fazer nada mais do que descolorir também. Então o estragamento ia ser o mesmo? Ele abriu, sim, mas feriu muito minha cabeça atrás. Deixa eu ver se dá pra ver. Aqui você não passou. Ai, não aguentei muito tempo. Aqui você não passou, né? Bora lá. Agora eu vou fazer daqui pra cá, ou de novo. A parte da frente. Pra tirar esse vermelho. Depois, por último, eu vou fazer essa parte aqui. Eu vou botar a mesma quantidade que eu coloquei, tá? Acho que uns 90 mil reais aqui. Olha que linda. Fazer a mesma quantidade que eu fiz da última vez. Tá. Eu falando pra chover, gente, pra ela. Ai, pretendente, que coisa feia. Já fiz. Aí teve até uma queridona que falou, né? Mas eu reclamei, né? Da mesma consistência de antes. Eu acho que eu não sei fazer isso. Eu vou começar com o cabelo que tá mais escuro. Tenta cincar depois, gente, Waldi, tá? Mas eu acho que eu vou interromper depois. Acho que é isso. A parte que eu tô falando vai ficar igual. Tá muito bonita essa parte. Mas queridona, eu ia pro preto primeiro, queridaina. Queridaina, eu ia pro preto primeiro. Eu amei aqui. Eu acho que abriu. Não, eu não sei. Minha cabeça deve estar toda feliz. Agora eu vou fazer aqui. Já tô nessa parte aqui da raiz. Queridana, você tá indo sempre pela mais difícil, né? Eu vou passar daqui pra cá. Terminei de passar. Eu acho mais difícil. Passei em tudo de novo. Já já eu vou lavar. Votei. Mas e o preto? Ficou assim. Clareou bem? Aqui não pegou muito bem. Eu não sei porquê. Aqui não precisava, queridona, aqui. Mas eu vou passar aqui de novo. E... Agora eu vou... Chega, né, queridona? Bananeira pós-química da Rastro. Com esse óleo de misto. Bananeira pós-química. E com esse óleo de alecão. E amanhã... E amanhã... Eu vou... Passar de novo. Mas queridona... E depois amanhã eu vou passar esse... Você descoloriu muito. Pra cor que você quer. Isso que é muito bom, né? Nossa, você com oito, 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 oito... Oito, sete, sete da Ígora. Você vai ficar incrível, queridona. Incrível. Cheirou. Cheiro de banana. Voltei. Depois de dois dias... É, de banana. Aí ficou assim seco. É seco nos dois sentidos, né? Sim. E aí eu vou tirar essa parte aqui, né? E eu ainda vou passar aqui de novo. Mais um pouquinho. Finalmente... Querida, mas só aí, então... Última descoloração. Vou fazer que eu não aguento mais. Tá mais de duas semanas. É, e nem o cabelo. Pra pintar a quarta-feira. E nem o cabelo aguenta, queridona. Segunda. Pinta a quarta-feira. Segunda. Vou passar aqui... Vou deixar... Essa aqui. Ó, passa só aqui, queridona. Espera, tá bom? Onde tá o escurinho? Please. Por favor. Tá bom? Não, tá passando em tudo. Vou passar o arrasto aí. Já terminei. Agora eu vou passar o arrasto aí. Meu arrasto acabou de novo, então... Pelo menos deu pra passar aqui, né? Eu não vou mais descolorir. É. Só... Mas, queridona, você tinha que ficar loira. Pelo tanto que você tá descolorindo, queridona, você tinha que ficar loira. Você passou aqui, aqui vai clarear mais que aqui, querida. Você colocar papel aí também vai clarear. Querida, na raiz não precisava. A não ser que você quer passar no decorrer, o contrário. Pode ir assim. Só pra esquentar um pouquinho mesmo. É... Só pra esquentar, não pra clarear. Eu vou lavar, secar daqui e eu volto no outro dia. Voltei, demorou quatro dias, eu acho. Queridona, você tá ficando linda, viu? Ai, tá assim, né? A raiz tá assim, com fundo. Né? Assim, ó. E eu vou pintar hoje, tá aqui. Muitas raízes. Ah, olha. Tá amarelo já. Saiu tudo do laranja. Oito e trinta, né? Em um. Essa embalagem da raiz que é tão bonita, acho que é bem. Ai, eu vou misturar aqui com a OX, né? E vou passar no meu cabelo todo. Esse é o básico mesmo. Tá, já vou aplicar aqui. Porque tem umas explorações e muda. Terminei de passar. Tá assim. E eu acho que já devo tirar esse lado aqui. Vai ficar bom. Demorei um pouquinho pra passar. O que aconteceu? E acho que vou passar esse lado já já. Tomara que eu não tenha despediçado... Tomara que eu não tenha despediçado esse meu loiro. O loiro que eu tinha feito. Porque tá ficando cinza. A não ser que tá acontecendo. Queridona, tira! Mais um minutinho pra eu lavar desse lado aqui. Que tá um pouco... Não! Já até... Mexi nele. Tá escuro! Lervosa. Não fica essa cor, queridona. Na frente, ó. Ficou assim. Molhado. Ficou bem escuro, né? Mas dá pra ver o que tá bem claro. Quando abre. Tá escuro, mas dá pra ver que tá claro? Ó. Queridona. Mas... Ele não fica tão escuro assim, as cores que eu uso. Eu vou reconstruir ele. Ficou muito elástico. Muito mesmo, ó. É, também é muita descoloração, né? Muito, muito elástico. Eu não sei como que não quebrou. Tô passando a hidratação, né? Essa daqui. Aí eu misturei com... Queridona. Uns olhos. Também alguns olhos. Eles forrorem aí, queridona. E tá assim. Oi. Oi. Ficou assim. Ó. Aqui ele tá um pouquinho úmido. E aqui na frente eu fiz uma chapinha que eu vou sair. Agora. Queridona. Ficou assim, ó. Tá bonito. Eu não gostei muito. Não, nem eu. Porque não ficou da cor que eu queria. Querida. Eu queria uns dois tons acima desse. Eu também queria. Mas, tipo... Com esse bege, sabe? Que tem nele. Que dá pra perceber. Porque é meio escuro, né? Mas você não entendia por que isso. E eu fiz a chapinha e ficou mais claro na chapinha. É, que ele vai... Aí agora eu não posso alisar. Tirando. Porque eu é loura. Mas é lisa. Eu não sei. Eu vou passar o superclareador daqui a uns dias. Pra clarear no tom que eu quero. Me disseram que vai ficar assim, né? Espera, queridona. Vai clarear muito mais. Com o superclareador da rádio. Não, espera. Eu vou passar. Misericórdia. Não faça isso. E o Rafa gostei muito de gravar. Espero que tu reaja ao vídeo. Queridona. Queridona. Ai, meu Deus. Linda. Ó. Você tá linda. Você está linda. Você está linda. Só que a gente viu você quase loira. Então pra gente é um choque. Entendeu? E ter errado a numeração. Eu nunca usei essa cor da Haskell. Esse tom. Mas esse tom eu uso. E ele não fica essa cor. Inclusive é um que eu uso sempre na minha irmã. E mostro pra vocês. É uma cor coringa pra mim. Essa eu sempre indico. Não sei o porquê escureceu tanto. Qual foi a X que você usou também. E também você poderia não ter deixado ela como coloração mesmo. Sabe? Todo o tempo. Você viu que tava escurecendo. Já tirasse. Mas queridona. Espera. Lava bastante. Passa depois a chapinha nele inteiro. Porque a quentura vai retirar o pigmento também. Tá? Eu não tentaria descolorir ou passar super clareadora nele pra você ficar loira. Porque loira que nem você estava ficando não vai dar. Vai ficar tudo manchado. Eu poderia fazer... Você poderia fazer isso, né? Passar a chapinha, deixar desbotar bastante. E ficar uma ruiva linda. Aí sim. Mas loira ainda não. É mais fácil você sair depois do ruivo pra loira do que daí pro loiro, queridona. Porque vai ficar muito desigual, tá? E eu não sei se você faz progressiva ou não, né? Porque o seu cabelo, ele... Eu deu pra identificar o formato dele, né? Mas se você faz progressiva, quando você fizer, também ele vai clarear bastante. Então aguarda. Tá bom? Aguarda. Porque tá bonito. É que eu achei que você ia ficar loira, né? E eu uso essa numeração. E ela fica bem clara. Eu não entendi o que aconteceu aí. Ela iguala assim, né? Fecha o tom. Só que ela não fica escura. O bege não é um... Se a gente for pensar. Que cor que é bege, né? Não é escuro aqui. Isso aí é bem escuro. Mas você ficou linda de qualquer forma, tá bom? Super beijo pra você. Já aconteceu com você, gente? Passar uma numeração e a cor ficar diferente em você? Comenta aqui. É isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, é claro. Clique em gostei. Se você gostou, é claro que você já comentou. Porque assim você ajuda o Rafito no engajamento. Fazendo que a Rafito poste mais vídeos. Tá bom? Ele é um desanime. Que o YouTube tá fogo, hein? Inclusive eu tenho uma reunião presencial no YouTube. Ai, que delícia. Verão. Já vim de cinco. Vou tentar filmar algumas coisas pra vocês. E pra ver se a gente traz algumas melhoras, né? Porque tá difícil aqui, velho. Tá difícil, eu. Paula. Vocês, é claro. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Abraço pra todos e... Tchau! 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 Tchau!